A CIDADE NO BRASIL Flipping no spine Mais um flip ali, na lateral Vamos lá, tem 15 segundos ainda Tentativa de nono e backside, 180 Vini, prepara a tua última então Essa é a última manobra O Vinicius é o último a correr Na categoria Mirim Lembrando que essa é a final Tentativa de um flip aí Valeu Vini A CIDADE NO BRASIL